Então vamos começar com um quadro que vocês me cobraram muito e que tá fazendo um retorno aqui no canal, que é, deixa eu ver se eu acho o áudio, esse, eu quero me drogar, bloco eu quero me drogar, né, é uma coisa que, pô, Ian, cadê o eu quero me drogar, eu tô querendo me drogar e você não tá deixando, bom, essa semana me marcaram pra caramba, me mandaram em todas as redes possíveis, essa notícia aqui, O que é o poliwork, fenômeno da geração Z, que já acontece no Brasil? Larissa Maia no valor econômico. Olha, muita gente me marcou e muita gente falou a mesma coisa, eu tô começando a acreditar que eles só fazem isso pra que eu tenha assunto pra falar na minha live. Fala português. Fala português, alienígena, filho da puta. Fala português, alienígena. Vamos lá, gente, vamos descobrir juntos o que é essa leitura de 7 a 10 minutos sobre o poliwork. Aliás, o camarada que fez o gerador de tendência de mercado, o site tá dando uns bug, então corrija lá que esse site é utilidade pública, tá, me cobraram esses dias. Vamos lá. O poliwork é uma tendência, ó, vocês viram? Tô olhando pra cá que eu tenho dois monitores agora. O poliwork é uma tendência em alta entre a geração Z. Chat, quem aí é da geração Z? Tem muitos zoomers aí no meu chat? Olhando os gráficos do YouTube, a maior parte de quem me assiste é da minha geração, millennial. Eu sou de 93, eu sou do final do millennial. Então, zoomers, vocês estão trazendo uma tendência nova, que é o poliwork. trabalhar em dois empregos simultaneamente. Na minha geração, a gente chamava isso de pai do Cris. O pai do Cris era o famoso por ter dois empregos. De acordo com dados mais recentes do PNAD contínua do terceiro trimestre de 2023, obtidos pela Valor, 544.691 brasileiros de 14 a 29 anos declararam ter dois empregos e 27.907 possuem três ou mais ocupações limpo. Três ou mais limpo. Imagina tu ter 14 anos e ter mais de três empregos. Eu quero que vocês deixem isso assentar na mente de vocês. E eu quero que vocês deixem assentar o fato de que essa matéria começa falando que isso é uma tendência em alta entre a geração Z. Falar que é uma tendência faz parecer que é uma escolha. Os dados são relacionados a ocupações formais e informais. Eu tenho certeza que a maior parte é informal, tá? Segundo Bruno Martins, CEO da Trilha Carreira Interativa, os motivos principais para que os jovens estejam aderindo ao fenômeno estão ligados à própria necessidade de obter mais renda. Precisava de um especialista, CEO da puta que eu pariu, pra falar isso. A gente chamou aqui um especialista que só ele poderia ter a análise que ele trouxe. As pessoas fazem isso por necessidade. Porra, eu tava achando que era por vontade de abrir vários caminhos, de trilhar várias carreiras interativas, de conseguir abrir portas, de adquirir várias habilidades aos 14 anos. Porque imagina, três empregos limpos aos 14? Imagina quantas habilidades você não vai desenvolver. Duvido que um cara desse não fique rico com 18. Não tem pobreza que resista a três empregos aos 14 anos. Tô sendo irônico aqui, tá? Tô citando o Primo Rico. Abre aspas. O mercado de trabalho está mais limitado em questões salariais, principalmente no início da carreira, que é uma fase em que o... Que é uma fase em que o poliwork está mais tendencioso a acontecer. É uma fase que o poliwork está mais tendencioso a acontecer. O poliwork. Por uma necessidade de melhorar o salário e rendimento para começar a vida profissional, eles, geração Z, vocês, acabam aderindo a esse formato de trabalho. Explica Martins. Primeiro, excelente análise aqui. 10 de 10. Eu mesmo não teria cognição pra fazer essa análise. Segundo, vamos falar sério aqui, gente. Quando o capitalismo está em recessão, não só a classe trabalhadora paga o pato, como as pessoas que estão na juventude entrando no mercado de trabalho agora, são as que mais sofrem. E não é à toa que vocês veem, por exemplo, fenômenos como Javier Milley, serem abraçados principalmente pela juventude. A juventude abraçou muito o Milley, porque a juventude está sofrendo muito com o desemprego na Argentina. O desemprego que veio, o novo desemprego, nessa nova onda de desemprego, pega muito quem está entrando. Isso é um padrão, assim, não é novo. É viva a liberdade carajo. O especialista explica, o especialista, explica que o conceito do Polywork é aproveitar as habilidades que o profissional tem para poder desenvolver trabalhos múltiplos em projetos diferentes em diferentes empresas. Aproveitar as habilidades. Aproveitar. Bom, se você tem várias habilidades, por que você não trabalha em todos os empregos? Sabe tocar violão? Vira músico. Sabe fazer crochê? Começa a vender crochê. Sabe cozinhar? Vira padeiro. É isso. Aproveite as suas habilidades. Tu sabe cantar? Faz que nem o maluco da Paulista. Se veste de porquinho e vai pra rua, mano. O que que está te segurando? O Polywork espera por você. A galera está perguntando que Milley, e aí uma pessoa respondeu, Milley é o presidente da Argentina. Essa não é a resposta certa, tá? Não é... Eu sei que você está na boa fé, mas essa não é a resposta certa para a pergunta. Todo mundo sabe. Que a resposta certa para a pergunta é Milley no seu cu e a te lei. Todo mundo sabe que essa é a resposta certa. Abre aspas. Um outro motivo é que o mercado, de uma forma geral, está encarando diferente a questão do emprego. Está sendo visto muito mais como um ecossistema de projetos do que um vínculo empregatício. Olha o jeito que o cara faz. Olha o jeito que o cara manipula as palavras para não falar da precarização do trabalho. Um ecossistema de projetos no lugar de vínculo empregatício. Realmente, o iFood é um ecossistema de projetos. É o seu projeto entregador de comida. O Uber faz parte do meu ecossistema de projetos. É o meu projeto de chofer pessoal. O poliamor agora foi longe demais, né? Isso aí é culpa de vocês, seus não-mono. Por isso, algumas empresas e profissionais fazem acordos diferentes para desenvolvimento de demandas específicas. Também conhecido como exploração do trabalho. A demanda é a exploração do trabalho sem vínculo empregatício. Dessa forma, o profissional disponibiliza uma fatia do seu tempo para uma determinada empresa e outra fatia para outra. Disponibiliza. Acho que ele faz assim por livre e espontânea vontade para aproveitar suas habilidades. E assim vai compondo a renda. Tal qual o maestro compõe uma orquestra. Com isso, a empresa consegue resolver os problemas por meio de horas pontuais com a ajuda de profissionais que querem fazer esse tipo de formato. Querem, 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 querem fazer, querem, desejam, tem vontade. Que querem fazer, querem, querer, verbo querer, do latim querer, do grego provavelmente querer, do árabe al querer. É assim que nasce o Coringa, se vocês têm dúvida. Foi isso que a Software One, empresa de tecnologia, fez. Após adotar o modelo de trabalho híbrido e permitir o poliwork. Permitir o poliwork. Segundo o Eduardo Prazeres, diretor de RH da organização, o prazer é todo seu. Focar nos resultados ao invés do controle, não apenas melhora o bem-estar da equipe, mas também eleva a experiência do cliente. Abre aspas. Isso demonstra que é possível harmonizar objetivos empresariais com o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários, estabelecendo um novo padrão para o futuro do trabalho. É isso, gente. Trabalhar em mais de um trabalho, não vou nem dizer emprego, trabalhar em mais de um trabalho é uma coisa que é uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal. Sabe o que você pode desenvolver com isso? Depressão, ansiedade, gastrite, insônia, enxaqueca. Isso tudo você pode desenvolver trabalhando em três empregos, sobretudo se você tem 14 anos de idade. Prazeres enfatiza que é necessário também evoluir a maneira de monitorar a performance das equipes e garantir não haver conflito de interesse entre as atividades. Clayton Leal. Fala português, alienígena, filho da puta. Clayton Leal, sales service leader da Software One. Sales service leader. Ele não é líder do serviço de vendas. Eu li sales e eu ia ler sales, tá? Sales, porque o cara mistura a porra do inglês no meio do bagulho. E aí você bota Clayton Leal, logo em seguida eu fui ler sales. É um dos que colocou em prática ter mais de um emprego. A ideia surgiu de fazer MBA há três anos. Tenho certeza que a experiência dele é a experiência dominante entre todos os que foram entrevistados, tá? Como sou especialista em temas de inteligência artificial aplicada à automação de tarefas para o robô, fui convidado a ter uma cadeira na FIA para dar aulas aos MBAs. Isso aconteceu assim que a pandemia começou. Olha, isso aqui é uma experiência absolutamente comum, tá? Tenho certeza que todo mundo aí que tem mais de um trabalho se relacionou muito com a experiência desse indivíduo. Tenho certeza que todos aí são especialistas em inteligência artificial aplicada à automação de tarefa para o robô e estão fazendo MBA. E é absolutamente sobre isso que o Poliwork versa, tá? Não versa sobre pessoas pobres que têm que trabalhar em mais de um emprego porque não conseguem se sustentar. O objetivo, segundo ele, era maior que o salário e tinha a ver com conciliar objetivos profissionais. Meu objetivo profissional, gente, não sei o de vocês, é não ser despejado do meu apartamento. Eu penso nisso toda vez que eu pago as minhas contas. Que o meu objetivo foi concluído todas as vezes que eu pago o meu aluguel. Que todo mundo aqui sabe que é 50 bilhões de reais, né? Na minha área de atuação, a credibilidade é extremamente importante. Ser professor em uma instituição renomada amplia essa credibilidade. Me relacionei, me relacionei de verdade. Assim, achei a experiência dele super fácil de se conectar aqui. Pra ele, a experiência tá sendo positiva. Ambas as empresas foram 100% abertas e não só concordaram como apoiaram a decisão. Inclusive oferecendo mais flexibilidade quando necessário. Cara, eu não sei o que vocês estão vendo de errado. Múltiplos empregos. Como fazer dá certo? Eu dou uma dica. Você precisa mesmo dormir 8 horas por dia? Você já parou pra pensar nisso? Você quer passar a maior parte da sua vida dormindo? Pelo menos um terço dela? Você precisa mesmo de uma hora pra comer? Você já viu como é que um americano médio come? Americano médio abre a lancheira, mete um sanduíche pra dentro e vá pro irmão. Tu acha que isso não é eficiência? E o que que te impede de comprar uma moto e vir costurando trânsito em uma cidade como São Paulo pra chegar mais rápido? Porra, bicho, tanta gente faz isso. Só você não faz. Então tira tua carta de moto. Compre uns Guaraná em pó. Faz uma assinatura de marmita. E porra, mete o teu tempo em função de várias empresas, garalho. Segundo Martins, para que o modelo funcione, é preciso que seja adotado de maneira eficiente com prioridade na gestão do tempo para os dois lados. É o pacto caracu, né? Da parte do profissional, o trabalhador precisa entender que a empresa está vendendo uma fatia de horas. O que não significa que ela tem de cobrar proporcional pelo tempo dedicado, mas realmente pelo trabalho intelectual. O tempo precisa ser eficiente para resolver o escopo definido para a demanda. Ou seja, o cara está falando assim, confia que a empresa não vai te pagar pelas horas trabalhadas. Confia. 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 A empresa tem que te valorizar. Por quê? Porque eu estou dizendo que ela tem. O que importa é o valor que você gera para ela. Se você gerar muito valor para a empresa, a empresa vai te valorizar de volta. Pode ter certeza. O tempo precisa ser eficiente para resolver o escopo definido pela demanda. Foi o que Leal conseguiu, abre aspas. É importante trabalhar em empresas que exigem um alto nível de profissionalismo, mas incentivam seus talentos a crescerem profissionalmente. Bom, se você não tem uma empresa que tem alto nível de profissionalismo e incentiva os seus talentos, por que você não sai da sua e procura outra? Já pensou nisso, gente? Se você está insatisfeito com o seu trabalho, por que você simplesmente não se demite e não procura outro? Tu é professor. Os professores que estão em greve agora. Por que eles só não se demitem e procuram outro trabalho? Que valorize a intelectualidade deles. Por que, gente? Vocês reclamam demais, cara. Povo fresco, pô. Claro que é importantíssimo ter muita responsabilidade, pois é preciso conciliar a agenda, temas e até mesmo os objetivos em ambas as empresas. Ter uma rotina flexível, em que não tenha uma obrigação de estar presente em loco, é totalmente relevante. Isso porque eu sou cobrado pelos resultados que entrego. Claro, né? E ter uma experiência de estar em loco é absolutamente opcional. Vocês aí no chat, que tiveram experiências de trabalhar à distância, me digam se a empresa de vocês não obrigou vocês a voltarem para o escritório. E eu tenho certeza que foi uma escolha basicamente acordada. Assim, vocês sentaram para dialogar com a empresa. Tenho certeza que foi isso aí. Viva la liberdade carágio. Em loco. Escala de trabalho 7 para 1. Cria um novo dia na semana. altera a trajetória da terra em torno do sol e faz você trabalhar mais. Bom, enfim, foda-se isso aqui tudo. Tá falando da lei aqui, mas enfim, gente, precariedade do trabalho. Eu só queria trazer a nova tendência de mercado aqui, o PoliWork, também conhecido como boa parte das pessoas da geração Z não conseguem complementar a sua renda com o trabalho só e tem que ter mais de um. Isso aqui é precarização do trabalho. Inclusive, isso aqui tem uma conexão com o trabalho no capitalismo tardio. Por quê? Vocês já ouviram falar de uma coisa, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Uma coisa chamada Zero Hour Contract, contrato de zero hora. Isso é um negócio que eu vi no centro do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos, mas eu não vi ainda no Brasil. Não quer dizer que não exista, eu só não vi. É um aplicativo que você presta serviços como barista, barman, esse tipo de coisa, só quando o trabalho está disponível. Então você é contratado só por um período no qual há movimento e se não há movimento, eles não te contratam. Ou seja, é uma maneira de fazer com que você só trabalhe o período que você está gerando mais valia para aquela empresa. E isso é uma das coisas que possibilita isso aqui. O aplicativo, ele extrai o máximo do seu trabalho num tempo curto e o restante do tempo você tem que procurar outros bicos. É um tipo de trabalho intermitente, mas usando... Ó, o Teclas falou que vai falar sobre isso na live. Sigam o Teclas, inclusive. É uma forma de trabalho intermitente, mas usando a tecnologia para explorar até a última gota de sangue dos trabalhadores. Eu tenho certeza que tem no Brasil aqui, eu nunca vi, só. É tipo um app de bico, mas é um app de bico que calcula o máximo possível de te explorar. Vocês ainda têm sangue? Ah lá, os caras têm sangue. A Uber não é isso? Sim, sim, de uma certa forma sim. Você essencialmente é remunerado só quando você está prestando serviço, é verdade. Tem razão. É que isso eu não vi ainda no Brasil com serviços do tipo barista e barman. Não vi ainda. Não quer dizer que não exista, eu só não vi. Você fala do GetNinja, GetNinja é aquela empresa... É um app de serviços também, não é? O GetNinja é assim. Eu sei que o GetNinja tem tipo serviço de... De... Faxina, umas coisas assim, né? Mas tem esse tipo de serviço também? Pois é, tá revelado. Eu sabia que tinha um negócio de serviços aí, mas eu não sabia que tinha esse formato. Você fala com o profissional direto, sim. Verdade. E como é que o Get... Eu nunca usei, tá gente? Tô perguntando pra vocês mesmo. Como é que esse GetNinja ganha dinheiro? Você tem que... Se você quer anunciar no site, você tem que pagar? É que nem o... Aquele Fatal Model, que é o site de prostituição, é assim. As pessoas que querem anunciar precisam pagar. Pagar caro pra caralho, inclusive, pra ser anunciados lá. Cobra pelo anúncio. Imaginei, é o mesmo formato do Fatal Model. Eles pagam pra receber a demanda, entendi. É igualzinho o Fatal Model, então. Que é a uberização de prostituição. A gente já fez um vídeo sobre. Por isso que eu falo do... Tô falando desse... Desse bagulho de prostituição, né? Inclusive, se vocês viram recentemente... A live do Rádio Guerrilha... Com a Svetlana. A Svetlana falou sobre... A Fatal Model falou sobre o OnlyFans. Falou sobre a Privacy. Falou sobre todas essas plataformas... Essencialmente, de uberização do trabalho sexual. Então, sigam lá o Rádio Guerrilha... E assistam a live com a Svetlana... Pra vocês verem uma trabalhadora sexual... Falando sobre o trabalho sexual... Que muitas vezes é muito ignorado pela esquerda radical. Muitos da ala da esquerda radical... Simplesmente falam... Ah, eu sou contra a prostituição. O que não quer dizer nada, né? A gente tem que analisar a situação... E ver como é que essas trabalhadoras... Estão sobrevivendo no capitalismo tardio. É isso, tá? E esse assunto veio à tona também... Quando o Bambam levou... 36 segundos de porrada do Popó... E ele tava sendo patrocinado pelo OnlyFans... Ele ganhou 6 milhões... Pra levar 36 segundos de porrada. Por isso que a gente fez... A campanha Popó Amassa o Tio João na porrada. Pro Tio João abrir os centros Popó-Pulares... De formação revolucionária. Que é o tio apanha 36 segundos do Popó... Ganha 6 milhas... E abre os centros Popó-Pulares... De formação revolucionária, pô. Bibliotecas Popó-Pulares. Esse último pix foi insano, eu nem vi. Deixa eu olhar aqui. Eu já tô antecipando o que vai ser. Pera aí. Eu já tô... Já tô esperando o melhor aqui. Caralho. A Bim Paralela. Olá, Ian. Poderia, por favor, me passar o nome do Comitê Central do PCR? Ô, Abim. Ó, eu vou dizendo um negócio. Se você já não sabe essa informação... Tu tá marcando o toque, hein, véi? Duvido muito que a Bim de verdade não saiba... A Bim de verdade, né? Totalmente não é essa, Bim. Duvido muito que a Bim de verdade já não saiba isso. Ah, cara. A Bim já tá... A Bim tá com a tática. Quanto mais pala, menos pala. Bim, Bim, Bim. Vai chegando na boate. O estagiário tava... Porra, não consigo achar o nome dos membros do Comitê Central do PCR. Porra, vou mandar na live do Ian. Vai que ele responde. Coruja. Obrigado pelos três reais. Eu falei sobre essa coisa de ser comunista e militar. E o que eu falei é... Você tá perguntando. É possível ser comunista e militar? As Forças Armadas Brasileiras fazem um trabalho ativo e constante pra não só prevenir que isso aconteça, mas pra fazer com que as pessoas que tenham visões progressistas dentro das Forças Armadas não tenham voz e vez. Então, a questão aqui é enfrentar essa estrutura que é o cúmulo daquilo que o Sankara falou. Um soldado sem formação política é um criminoso em potencial. E eu falei sobre isso quando a gente analisou um pouco os casos envolvendo as Forças Armadas serem anistiadas por tentativas reiteradas de golpes. Então, a gente pegou o exemplo, por exemplo, militares que denunciaram o que as Forças Armadas estavam fazendo e militares que foram denunciados e qual dos dois foram punidos. Dica. Quem denunciou foi punido. Workability tem também? Workability de trabalhabilidade. Bom, aí eu vou até falar inglês porque falar em português é pior. Trabalhabilidade. A BIM oficial, mandamos o estagiário embora. O estagiário não conseguiu a informação que ele queria.